Cidão Dutra mudou 95 bits e falou, Dava, você vê os vídeos depois da edição ou só assiste depois de estar postado? Cara, então, graças a Deus aí, eu tenho uma equipe muito boa, muito boa mesmo. E eu confio muito neles. Então, dificilmente eu vejo um vídeo meu. E eu tenho minha vergonha, eu não gosto muito de me assistir, né? Então, vídeo de vlog, gameplay e tal, eu nunca assisto. Nunca assisto. Eles fazem e mandam e beleza. Se tem alguma coisa errada, a gente confere depois. Agora, os vídeos reviews eu gosto de assistir. Esse eu vejo sim. Eu vejo na produção. Tipo, eles fazem e me mandam antes. O Fernando, no caso, ele faz e me manda antes. E aí, eu... Eu vejo, vejo se tem algum ajuste, né? Porque como o Fernando, ele não jogou o jogo, ele não zerou o jogo, entende? Então, ele vai fazer basado no que eu falei, mas ele... Pode ser que ele erre alguma coisa porque ele não jogou o jogo. Aí, ele me pergunta, eu falo, a gente ajusta e tal. O vídeo do... Aí, tem alguns vídeos que eu vejo. Tipo, o vídeo dos bugs. O vídeo dos bugs, eu assisto porque eu acho muito engraçado. Eu vejo e tal. Mas, né, em geral, os moleques já fazem. Eu confio neles e sai tudo bem. E aí, tem alguns vídeos que eu vejo.